A ousadia é permitir a pessoa descobrir, explorar e escoar de caixa e poder fazer coisas. É claro que vou sentir um conforto muitas das vezes, mas escoar de boa zona de conforto é muito importante para ter aquela ousadia, para ter aquela vontade, aquela espiçadeza, que é para fazer coisas cada vez mais e cada vez mais e melhor. Meu nome é David Leonio Monteiro, meu nome é artista de Leoni, de modo assim, nasceria na São Sente, vou viajar um bocadinho por aí e por lá, mas agora estou ali para servir à comunidade, à sociedade, ao meu país. Isto é todo bem vivido e utilizei a arte como forma de viver a minha vida. Minha vida sempre foi movimentosa, dinâmica. Sempre por causa dos meus pais, mexer de seu, viajar de seu. Então, meus pais sempre foram pessoas de seu eclecto, seu dinâmico. Então, acho que me chamo um bocadinho de seu sangue também. Então, nesse sentido, quero ver artista que já me deixo pequenininho. Sempre me gostar de desenhar, sempre me gostar de espor, sempre me gostar de atividades, sempre me gostar de estar de mais gente, sempre me gostar de estar entranhado nas dinâmicas. Mas, todas as coisas como de fazer, sendo parte artística, design, parte de natureza, natação, e o que é que me deixo, tudo de atividade, é uma forma de um trago para fora, para um exteriorizar. O que é que me gostar de fazer, o que é que me crê, partilhar-me a pessoas. Principalmente para a minha sociedade e para as pessoas, não só para as pessoas próximas, mas tudo em Cabo Verde e conseguir todas as ideias que é para fazer cada vez mais, e melhorar nos modos de estar. Olha, a maior parte, que é lá assim, acho que desde pequenininho. Desde pequenininho, quando te rabiscar, quando te desenhar ali, papel, parede, chão, teto. Então, acho que é uma coisa bem nata para mim. E ainda bem, onde eu tive um lar é que alimentar-me aquele lar. Então, nunca um vigi, nunca um disfarçado daquele parte artística. Então, um bem de seguir, desde pequenininho, até agora, em a forma de estar, em a vida, em o lifestyle. Nunca tem maneira de distanciar, nem de destacar dele. O que é que quando te fazer? Dá um passinho, dá um passinho até lá, a arte está tudo tendo a mim. A mim, como pessoa natureza, principalmente um amante do mar. O mar é aquele vasto, aquela vastidão da coisa. Adoptei algumas coisas, algumas coisas para me inspirar, para pensar, para refletir. O meu mar é sagrado. Ele faz parte de mim. É um estado de bem-estar, não é? E mesmo para poder comunicar-me a pessoas como deve ser, tomar conta do bom corpo e permitir a natureza, que dá-me a energia, que é o que pode responder para um bom companheiro. Acho que, a partir do mar, o mar te dá-me um leque incrível, em termos criativos. E, a partir de lá, sempre de pensar no mar, de apanhar o mar, que é uma forma de pensar, trabalhar em processo de trabalho e, a partir de lá, bater para coisas movimentadas. Co-op e falsificação. Primeiro de tudo, vou ter que ser autêntico. Convém ser autêntico, não é? Chapa boas emoções, boas sensibilidades. É normal, vou partilhar ideias de uma ou outra, não é? Vou confluir, interagir entre colegas e artistas. Mas, é normal, vou babar, vou beber, vou dizer, interessante, traço que a pessoa é interessante, mas que é uma forma de olhar o trabalho das pessoas. É claro que é um trabalho das pessoas, principalmente pessoas que podem inspirar, e que podem dar algum ganho, é claro, vou te inspirar, vou te ter muito mais para aprender, não é? Vou capaz de dizer que coisas são totalmente boas, porque, em modo de dizer, tudo já está criado. Mas, a questão é bater a melhorar e bater a boa identidade, o sentimento pessoal na ela. A partir do que vou fazer aquilo lá, tudo o que vou bater a aprender, a olhar, a falar com as pessoas, a trabalhar com as pessoas, isso e aquilo que lhe, vou bater a construir a identidade, porque lá vou bater a construir a boa forma de estar e a boa forma de expressar. E acho que, a partir do momento que vou começar a te fazer cópia e as coisas assim, a plágio, acho que ela não é boa, vou ter que ser sincera, mas boa mesmo. Tanto quanto é uma boa, bom coração e quanto mais outras pessoas vou ter. A partir do momento de fazer copiar e fazer o mesmo que o outro e fazer o próximo, sem colocar a boa essência, que é lá que te dobe um gozo, um ânimo interior. Agora vou-te fazer uma coisa para um bom filhinho, exclusivamente, esterilizar, montar as mãos para pintar e assim por diante, porque tem uma coisa mais sábio que é lá. Vou sentir coisas bem no interior. A gente falar sobre inspiração, inspiração que existe, mas inspiração não é tudo. Agora vou-te falar, não, espera para inspiração, inspiração, vou-te ficar para inspirar a inspiração, mas vou-te ficar lá até abrir café. Porque às vezes, para ficar de esperar para a inspiração, desde o arábia, depois daquela luz, vou-te estar sempre a pescar. O que quero dizer? Vou-te estar sempre a movimento, a dinâmica, sempre a fazer. Por exemplo, temos mais pratos, sempre a procurar coisas, falar com as pessoas, interagir com as pessoas, desenhar, escrever. Então, aqui a lata pesca para que a ilha esquina de cima, vai sempre a pescar que vai sempre estar em ativo. Então, por isso, a questão da inspiração, está bem, não é? Tens momentos de gostar para sentir uma coisa de mental. Mas, no entanto, acho que é um bom trabalho, um bom processo de trabalho, um bom método projetual, processual, para fazer com que a inspiração de ser uma coisa constante, que tem ficado sentados, e agora a inspiração também tem ficado sentados, a pipa altura, que não dizem nada. Então, acho que a inspiração é a questão de trabalho. Ele não é um milagre de acontecer. Nesse mundo, hoje em dia, cada vez mais, não precisa estar de um companheiro. Nós, no meio social, não depende de companheiro. Nós não é bicho, nós não é selvagem, não é de salva, cada um por si. Acho que, cada vez mais, não precisa de companheirismo, não é? E não precisa estar unido. Só a partir da união, só a partir da conexão, com a companheira, eu não consegui fazer coisas. Porque, se não, individualmente, vou poder fazer bocadinho ali, mas coisas que eu consegui, que eu vá muito mais além, não é? Acho que, a partir do momento, não consegui estar no mesmo espaço, psíquico e físico, bem-estar, tranquilo. Acho que aquela união também, tranquilamente. Basta dar um bom feeling, com a gente dizer, um bom coração, um bom amor. Aquela assim, já é o suficiente para eu me sentir unificado, para eu sentir a proximidade das pessoas. E vou conseguir fazer coisas modas ali, assim, modas de projeto, não é? Porque tem pessoas também, tudo banda, tudo canto, que eu quero ajudar. Aquela assim, vou mostrar uma certa necessidade, uma certa vontade de estar unido, uma companheira e fazer coisas acontecer. como forma de batistar na sociedade é dar de volta para um lugar, não é? Um meio ambiente, um meio social. Preocupação para o nosso espaço, não é? E o bem-estar de pessoas. Surgi ideias de bater, interver, principalmente não começar com as escolas. Escolas primárias, lugares que têm meninos, não é? Dar um bocadinho de cor, alegria. Aí surgiu esse projeto, Um Parede Cada Vez. Um Parede Cada Vez. que é um projeto de qualidade, mas não tem a não de ir na escola, que tente o cemitério. Nesse momento ali, no momento de obras, de requalificação do espaço, porque ele está a te necessitar, não tem feito esse projeto em várias escolas, não só escolas, mas outros espaços sociais, não é? Parques, modas em praça de skate, outras pracinhas, não é? A volta de Mindelo. Um Parede cada vez, de uma forma, não bate a trazer cor. Não trazer cor, não trazer alegria, não trazer bem-estar. Não trazer aquele amor, não só para meninos, não é? Para pessoas que andam na cidade. Ora, para andar num lugar que é tudo cinzente, vou ficar sempre aquele downer, não é? Se vou andar na cidade, vou ter tudo cor. Hoje eu te grilir, te grilir, te grilir, te grilir, te grilir, não é? Então, aquilo aqui é o propósito, um Parede Cada Vez. No debate, partes, partes. Nunca te consegui fazer tudo de uma vez. No debate, buscar sempre apoios para quem puder dar. Se é um 100 escudos, se é um lata de spray, se é um litro de tinta, mesmo um sanito, um porte, uma janela, um espadaço de madeira. Tudo o que for de material é bem-vindo, que é para contribuir para esse projeto. Nós vamos fazer, é para nós todos. Não é para mim, não é para aquele outro. É para nós todos que estão ali. Principalmente com os meninos e gente grande. É uma forma de construir uma sociedade cada vez melhor. Com mais dinâmica, mais alegria. E a ideia é bater um Parede Cada Vez em Ação Centro, pensar um Parede Cada Vez na Cabo Verde inteira. Acho que tudo criativo podia pegar... Ela é uma coisa fechote. Nas outras ilhas, tudo criativo podia pegar... Mesmo que podia ser que esse nome nunca te importar, ser na Santiago, ser na Sales, ser na Brava. Não podia fazer um Parede Cada Vez, tudo em Ação Centro. Acho que... Se eu não pegar, não juntar a mão. Não pegar uma companheira, não conseguir fazer coisas incríveis. A mensagem que eu tinha... Para mim também é novo, de qualquer maneira. Mas nova geração também. O modo de dizer atrás é ser ousado, né? É experimentar. Eu vou ficar de esperar coisas, diga na boca. Não. Porque a maioria das vezes é... A gente tem que ficar de esperar. É só o navio de passar. Se o navio de passar, vou ficar na mar, vou dar abraçada, vou passar atrás. Vou chegar lá. Não necessariamente literalmente, mas pronto. Ser ousado, ser humilde, respeitoso, não é? Acho que agora vou te respeitar as pessoas. As pessoas também te respeitam de volta. Assim vou conseguir ter relação com as pessoas. Vou conseguir evoluir. Vou conseguir ter oportunidades, não é? Então a questão é experimentar. Acabou de ter medo. A gente tem que errar. Mas a partir do momento que eu vou errar, vou ter o destino suficiente. Vou conseguir perceber onde é que vou dar mariotes. Onde é que vou poder melhorar. Assim vou te tornar a fazer outra vez, vou te fazer melhor e eu te correr direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.